O que significa padrão HBO? Por que existe o ditado, não é TV, é HBO? Por que a HBO costuma passar rodo nas premiações? Por que ela é referência no mercado quando a gente fala de séries? E hoje eu tô aqui pra te explicar por que a HBO é a pioneira no que se diz respeito à série de qualidade. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Gente, esse vídeo não é exatamente um vídeo sobre a história da emissora HBO, tá? Por mais que eu vá falar de alguns momentos históricos aqui. E por que eu digo isso? Porque eu ainda quero fazer um vídeo só explicando a história da HBO. Que é uma história muito legal que essa emissora tem. Assim como eu já fiz vídeo explicando a história da Netflix, depois que você dá uma olhada, clica aqui. Mas eu vou precisar tocar alguns assuntos da jornada dessa emissora pra que vocês entendam por que que ela virou referência quando a gente fala de série de televisão de qualidade. Bom, eu acho que primeiro a gente precisa entender o que é essa expressão, né? Televisão de qualidade. E tem um grande teórico brasileiro que faleceu recentemente, o Arlindo Machado. Eu até hoje aqui faço uma paráfrase de uma passagem de um livro dele pra prestar essa homenagem a ele que tanto contribuiu pro estudo de filmes e séries aqui no Brasil. Mas no livro dele, Televisão Levada Série, o Arlindo Machado discute a expressão televisão de qualidade, né? E ele questiona isso, né? O que que é essa tal de televisão de qualidade, né? E do que que ela se trata? Essa expressão foi cunhada por pessoas da própria indústria e por alguns teóricos ali nos anos 90, mais ou menos, para nos dizer que não é porque um produto como a série que tem um caráter claramente industrial, que é produzido em massa, que tem um apelo popular maior, não é porque ele tem todas essas características que ele não tem valor estético, que ele não tem valor artístico. Começou a ser criado esse termo televisão de qualidade. E quem cunhou esse termo, adivinha só, foi a HBO. E eu preciso explicar um pouquinho de história da televisão americana pra vocês. Mais ou menos nos anos 40, 50, que foi quando a gente começou a ter séries que duravam vários episódios ali nos Estados Unidos, você tinha basicamente dois tipos de série, né? Você tinha soap operas, né? Que fazendo uma comparação, é como se fosse a novela que é aqui pra gente. E você tinha as séries procedurais que passavam no horário nobre da noite. Depois você assiste o vídeo que eu já fiz explicando a diferença entre serializada e procedural, clicando aqui. Então de noite você tinha esses procedurais. No horário nobre você passava procedural. Que são o quê? Narrativas episódicas. Você já viu Law and Order? Cada episódio é só e somente a história do caso do dia. Ou Seinfeld, que é uma série de comédia, em que você tem só ali a situação do dia e aquilo ali acaba, você não tem uma história que é contada em vários episódios dos personagens. Você não tem. Você tem só ali a história daquele dia que é contada e pronto, acabou. Então dos anos 60 até os 80, gente, no horário nobre da televisão, você passava só procedural. Então vocês imaginam, né? Foram algumas décadas aí passando só procedural à noite. Até que veio uma emissora nova, recente, que trazia uma nova proposta inédita na época, chamada Home Box Office, que é HBO. HBO, né? Para os nossos queridos brasileiros. E o que a HBO fez? Qualquer a proposta dela? Então você pagaria o valor à parte para ter acesso ao canal dela. E daí você, neste canal que você tem acesso, agora que você pagou um valor à parte tendo acesso à HBO, você, ao assistir os programas, você não será interrompido por propaganda, você não será interrompido por comercial. Por quê? Porque esta emissora vai se sustentar a partir dessas assinaturas. Ela não precisa se preocupar em quebras comerciais e ela não está preocupada se o programa dela vai agradar ou não as marcas que estão exibindo ali no intervalo comercial dela. Nossa, Bé. Isso aí não foi inovador nos anos 80, 90? Eu não sabia. Foi, gente. Foi, tipo, mega inovador. Vocês não têm ideia. Isso não existia até aquela época. Era porque hoje para a gente é comum, né? Ter canal pago, né? Canal de TV pago, canal fechado, né? Que a gente chama aqui no Brasil. E hoje ter streaming, né? Só que naquela época isso não tinha. Isso fez uma baita de uma diferença que vocês não têm ideia. Pois tá. Então, HBO vinha com essa proposta, né? E ela teve algumas séries que ela lançou, né? Algumas séries de ficção, de comédia, né? E eu dou aqui destaque para duas, né? Que foram séries dramáticas, minisséries dramáticas, que foram os primeiros experimentos da HBO. Experimenta em que sentido, Bé? Lembra que eu falei para vocês que no horário nobre de televisão americana até os anos 80 você só tinha séries procedurais? Ou seja, séries que tinham uma narrativa episódica? Pois é. A HBO resolveu trazer para o horário nobre séries serializadas, que são as séries lá das soap operas, das novelas. Ou seja, uma grande narrativa que é contada de pouquinho em pouquinho em cada episódio. E em 1984 e 1992, a HBO lançou duas minisséries, uma inclusive tinha um caráter bem melodramático, bem parecido com as soap operas, e a outra tinha uma pegada mais policial. Eu não lembro o nome delas, mas eu vou pedir para a Samara colocar aqui em texto para vocês. E essas duas minisséries foi ali onde a HBO testou um pouco e viu se ia rolar ou não ia rolar, né? Mas, ainda assim, não tiveram uma resposta tão certa, apesar de terem tido um feedback positivo, relativamente positivo de público e crítica, mas ainda não estava um negócio assim muito sólido. Ainda assim, HBO decidiu arriscar. Em que sentido HBO decidiu arriscar? HBO percebeu que nós não tínhamos profundidade de personagem em nenhuma das séries que a gente tinha. Nem as soap operas, nem os procedurais da noite. Você não tinha profundidade de personagem. Porque, como as soap operas são um produto por natureza que não trazem densidade, que não trazem complexidade, porque buscam atingir todas as pessoas de todas as idades, então é um produto que por natureza não pode ter complexidade, e as séries da noite, por não terem tempo de aprofundar os seus personagens, não aprofundavam, então você não tinha. Você simplesmente não tinha séries que se aprofundassem em personagem. E a HBO percebeu isso. E ela percebeu que as pessoas estavam querendo consumir esse tipo de coisa. Eis que vieram três séries, tá? Eu vou falar em ordem cronológica, mas três séries que mudaram o jogo para a HBO e para todo o mundo do cinema. Oz, em 1997, Sex and the City, em 1998, e Os Sopranos, em 1999. Oz traz vários protagonistas numa situação de prisão, então já começa a trazer essa complexidade de personagem. Sex and the City, você tem mulheres como protagonistas falando sobre sexo, falando sobre a vida de mulheres solteiras, adultas, vivendo e morando em Nova York, um tema ainda não explorado na época, por incrível que pareça. E você teve Os Sopranos, em 1999, que foi a série que mais virou o jogo, porque trazia um anti-herói claro, bem definido, e foi a partir de Os Sopranos que a gente teve a delimitação do que é o anti-herói da televisão. Sem Os Sopranos, a gente não teria Breaking Bad, por exemplo. E essas três séries, juntas, gente, fizeram o que a gente chama de segunda idade dourada da televisão, porque a partir deste momento, a partir da inovação da HBO, a partir desse tiro que a HBO deu de apostar em personagem, e apostar em personagens complexos, com dilemas sérios, com psicológico, com uma psique difícil, com um emocional complicado, é que a HBO liderou uma revolução na televisão. Foi a partir daí que emissoras como FX e AMC começaram a produzir outros tipos de série também. Foi aí que a gente teve séries como Dexter, séries como Mad Men, como Breaking Bad, como eu já citei anteriormente, como Homeland também. Todas essas séries protagonizadas por anti-heróis só existiram por causa dessas três aí que eu falei pra vocês, e especialmente Os Sopranos, que em 1999, nessa virada aí do século 20 pro 21, foi que Os Sopranos abriu a mente das pessoas, porque Os Sopranos fez um sucesso de público muito grande. Tá, Bé, beleza. Tô vendo que a HBO foi muito importante há 20 anos, né, que ela liderou essa segunda revolução na televisão, que ela criou o paradigma do anti-herói. Né, tô vendo, tô vendo, mas tá, e hoje? A HBO continua sendo a melhor ou não? Vamos lá. Digo pra vocês, gente, apenas que HBO, ano passado, teve 137 indicações ao Emmy, tá? Isso é muita, muita, muita coisa. E isto com apenas 30 anos de história, a gente tá falando, gente, de uma emissora super recente, porque quando a gente pega emissoras tipo NBC dos Estados Unidos, são emissoras que já tem quase 100 anos, e a HBO tem só 30 anos. E ela já tá chegando lá no nível de premiações e indicações de essas outras emissoras seculares. Então a gente tá falando realmente de uma empresa que tem uma performance, que tem uma visão, que tem um controle de qualidade muito alto. E é por isso que a HBO é mais conhecida. Por ter assinantes pagos, por fazer parte de canais pagos e programas que são à parte, a HBO, ela automaticamente tem uma liberdade de saber que o espectador que assiste ao produto dela, ele está plenamente concentrado. Porque primeiro, ele pagou pra ter acesso àquele produto e aquele produto passa num horário muito específico. A HBO sabe que esse espectador vai estar concentrado. Assim como hoje em plataformas de streaming, a gente sabe que o espectador de uma Netflix, de uma aluna da vida, ele tá concentrado no que ele tá assistindo. Então você pode ir com uma complexidade narrativa maior, com uma densidade narrativa maior, porque você sabe que o seu espectador está concentrado e que ele está disposto a consumir isso. E como a HBO já tem essa reputação e já tem esse controle de qualidade, a gente já imagina que as pessoas que a HBO contrata, os produtores, os executivos, são todas pessoas com uma excelente formação, são pessoas que têm um conhecimento teórico, um conhecimento técnico, que têm muita experiência de mercado. Então a gente já presume também que a HBO oferece excelentes salários para os roteiristas, para os produtores, para as pessoas envolvidas, porque assim eles garantem um controle de qualidade muito melhor nas suas séries. E só relembrando, a HBO é responsável por Game of Thrones, né? Eu sei que muita gente sabe disso, mas algumas não sabem e é sempre bom a gente relembrar, né? E é incrível, gente, assim, porque novamente a HBO liderou outra inovação, porque até Game of Thrones a gente não tinha na televisão tanto investimento cinemático. Nunca, gente, sério. Principalmente as últimas temporadas de Game of Thrones, cada episódio é um filme, praticamente. É um filme, gente, ainda mais agora na sua última temporada. O segundo, terceiro episódio, Jesus, gente, é um filme aquilo ali, sabe? Com dragões, com explosões, com incêndio, com exércitos se matando. Eram coisas que a gente só via em cinema. E a HBO trouxe para o mundo das séries. Então a HBO, ela está sempre levantando as séries. Se nós hoje temos narrativas complexas na Netflix, isso se deve à HBO. A gente teve, ano passado, Euforia, que foi outra série que já inovou na sua estética, porque só os esquemas de fotografia, de câmera que acontecem em euforia, a iluminação, a montagem, nossa, gente, é incrível, é uma série incrível de você assistir. E roteiro, sempre lá em cima. Sempre, gente, sério. Os roteiros da HBO, além de serem complexos e sofisticados, eles são sempre puxando um para um lado um pouco mais, como que eu posso dizer, um pouco mais complicado da psique humana. A HBO, ela gosta de mexer com aquilo que a humanidade não gosta de falar, sabe? Então, em Game of Thrones é sobre poder, sabe? Você tá ali naquelas discussões sobre poder e sobre como as pessoas se corrompem com poder e são deslumbradas com poder. Em Euforia, você tem a questão das drogas. Em Chernobyl, por exemplo, que é uma das melhores minisséries feitas nos últimos anos, a gente tem... Nossa, a HBO foi mexer com um acidente que tem impactos até hoje, sabe? Então, a HBO, de longe, é a emissora que tem mais experiência e mais aptidão, digamos assim, para lidar com temas sérios, complexos, profundos e difíceis. Não é à toa que muita coisa que eu tô falando aqui pra vocês desse vídeo tá no livro Homens Difíceis, do Brett Martin. E ele tira todo o espaço do livro pra dedicar esse tempo a mostrar como a HBO foi importante em liderar essa revolução na televisão. E sim, gente, até hoje, HBO é uma mega influência e quando a gente vê novos lançamentos da HBO, sabe? O mercado inteiro fica ansioso e é muito difícil a HBO decepcionar, muito difícil. E até mesmo com série de comédia, gente, sério, você tem que ser drama e tal, mas HBO fez VIP, que foi uma série que durante três anos seguidos levou em vez a melhor série de comédia. Reconhecer tudo que ela fez pelo nosso mercado, pela sétima arte como um todo, ela elevou as séries ao mesmo patamar dos cinemas, ainda mais na última década principalmente. E até hoje nós ficamos ansiosos pelos lançamentos da HBO, nós sabemos que ela é uma emissora que leva muito a sério o fazer do cinema, o fazer das séries. E se você principalmente me acompanha no Instagram, você sabe que eu sou fã de carteirinha da HBO, gosto muito dessa emissora e acredito que cada vez mais outras plataformas como Netflix, Amazon, Hulu, AMC, EFX, elas se inspiram na HBO e é muito bom quando a gente tem uma emissora que está sempre levando um patamar estético porque isso faz com que todas as outras também busquem evoluir e melhorar e desenvolver novas narrativas. Não se esquece de me acompanhar no Instagram, nas redes sociais porque lá também eu estou sempre falando sobre esse mercado audiovisual, sobre as emissoras, sobre como elas se portam, sobre o perfil narrativo de cada uma delas. Não se esquece de deixar um like no vídeo e de dar uma olhada no mini curso que eu estou lançando, gente, R$97, um curso introdutório à narrativa para você se familiarizar com os termos, entender o que é personagem, o que é conflito, o que é unidade de ação, macroestrutura narrativa, enfim, o link vai estar aqui na minha descrição e muito obrigada pela sua audiência, tchau!